Pet amigo, sempre olha o cocô do seu pet. Se ele estiver branco e ressecado, a ponto de formar até aqueles farelos, pode ser ingestão excessiva de ossos. Agora, se ficar ao contrário, amolecido e amarelado, sugere dificuldade na digestão de gorduras. E se o cocô estiver muito escuro, chegando a ser preto, pode ser sangue, tá? E um teste que você faz em casa mesmo é jogar água oxigenada nesse cocô, se espumar, com certeza é sangue. E se estiver esverdeado ou amolecido, pode indicar a presença de parasitas. Então, se você não tem o hábito de reparar no cocôzinho do seu peludo, passe a reparar, porque dá muita informação valiosa de como está a saúde dele. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para mais gente olhar o cocô do pet.